E aí pessoal, tudo em Sigma? Dica de hoje é dica de streaming. Uma dica rápida, porém muito legal. Que vem a ser como tornar o seu celular uma webcam sem placa de captura nos softwares OBS e VMIX. Muito, muito legal. Então, basta você adquirir um softwarezinho muito simples da NewTek. Você é usuário do OBS ou do VMIX, duas opções que permitem isso. Você vai simplesmente investir 20 dólares comprando, adquirindo o NewTek NDI Camera Application. Tem disponível tanto na loja da Google, no Google Play, quanto na loja da Apple. Você gasta simplesmente 20 dólares e disponibiliza o seu celular para ser uma fonte de vídeo, como uma webcam no OBS ou no VMIX. Olha que dica bacana. Espero que tenha gostado. Continue acompanhando as nossas dicas de streaming. E quer aprender mais sobre streaming? Vem fazer nosso treinamento. Começar bem de leve, hein? Bem de leve. Primeiro vídeo, depois do carnaval. Está todo mundo... Vamos? Bem de leve, né? Três, dois, um. Estou de volta em Brasil. Primeira dica da semana... O que foi? Volta. Por quê? Tudo em Sigma é mais legal? Quis mudar, né? Tá bom, vamos de novo. Vamos.